SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ascenas Azul. Estamos de volta com a série focada em Web3 para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que não existem. Antes de começarmos, é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Comigo tenho José Reis Santos, founder e CEO da Block4U e da Covades Web3, uma organização que se dedica a mapear o ecossistema do Web3 em Portugal. Bem-vindo, José. Olá, João. Tudo bem? Bem disposto? Sim, está tudo. Acho que o tempo está a melhorar. Estamos a gravar isto agora no verão. Portanto, estamos à espera aqui que seja um bom verão à frente. Para dar aqui o pontapé de saída, se calhar começava por te perguntar quem é o José Reis Santos e como é que chegaste a este ecossistema de cripto? Qual foi o teu trajeto? Eu, na realidade, muitas vezes falo, tenho sido convidado por diversas razões, uma delas para apresentar agora o Covades, muitas vezes apresento-me como historiador. Na realidade, essa é a minha formação. Eu venho da área das Ciências Sociais. O Covades tem muitas características de Ciências Sociais e a minha base é essa. Eu licenciei a minha relação em Internacionais, depois fiz ali um mestrado em Ciência Política. Na realidade, também fiz uma pós-graduação em Olicipografia, que é o estudo sobre a cidade de Lisboa, para aqueles menos informados, uma coisa na UAL que fizeram há muitos anos. Uma pós-graduação fantástica que cruzava, na realidade, a história social da cidade com a história arquitetónica. Eu acho que deviam voltar novamente a fazer esse tipo de projetos, naturalmente. E depois voltei e fiz um novo mestrado em História Contemporânea e depois acabei por me doutorar também em História Contemporânea Comparada, de certa maneira. Foi nessa altura, fui para o Budapeste. Estive lá a fazer a investigação. Portanto, eu estudei ali a altura dos fascismos, os fascismos originais, não estou a falar dos contemporâneos, estou a falar, portanto, ali na altura dos anos 30, portanto, um período de implementação do Estado Novo, quando se desmantela, de certa maneira, aquilo que podemos chamar, portanto, as instituições liberais que vieram da Primeira República, e ali entrussou-me a forma como o Estado Novo Português se projetava no estrangeiro. E o de Budapeste fiz a investigação, quer, portanto, na Europa Central, quer Budapeste, quer ali em Varsóvia, quer depois também em Belgrado, para perceber, ali nessa Europa Periférica, como é que Portugal era perceptível. Ou seja, que ideia que eles tinham deste Estado Novo Português, enfim, porque era uma coisa, de certa maneira, distante. Não me interessava as grandes capitais, Madrid, Londres, Guilherme, etc. Tinha colegas, já tinham feito esse tipo de trabalho, e, portanto, interessou-me exatamente perceber como é que era lido Portugal nessas regiões, e como é que a nossa diplomacia, portanto, reportava depois para cá. E, portanto, como cientista social, acabei o doutoramento, com muita gente ligada à academia, a academia mudou muito nestes últimos anos, transformou-se de um espaço, eu teria de alguma liberdade, pelo menos, de perseguir aquilo que é uma curiosidade, procurar objetos de investigação. Foi aquilo que sempre me trouxe muito à academia. Ou seja, eu gostei muito de fazer o meu trabalho de investigação, de ir a vários arquivos, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, à Torre do Tombo, enfim, em diversos arquivos a nível europeu. Isto hoje está muito condensado. Ou seja, esta investigação primária, hoje, desapareceu pelo menos na minha área, que é em Ciências Históricas. Está muito dentro do que chamamos, portanto, a fonte de secundária, ou seja, livros, artigos, etc. Não há espaço. Já não há o espaço de ficar. Eu, para teres uma ideia, eu tive cinco anos a fazer o meu mestrado. O mestrado está publicado pela Assembleia da República. É uma tese sobre as eleições de 42, em que varri praticamente todos os arquivos nacionais, distritais, etc., só para fazer esta tese. Que é um livro. Que era aquilo que nós fazíamos na Nova, na altura. Uma orientadora, o Fernando Rosas. Hoje, isto é impossível. Hoje, uma tese, são 30 páginas. Isto é impossível a ser feito. Portanto, há esta turbo academia, que é, enfim, aquilo que nós chamamos o publish or perish, fundraising, procuras de grants, procuras de investimentos. Portanto, o papel do académico mudou muito. E eu deixei ter interesse, de certa maneira, em prosseguir esta carreira. Pois é, portanto, enfim, comecei a criar família e andar-te, enfim, de certa maneira, de mochila às costas, de grant em grant, ou de pós-doc em pós-doc, de precariedade em precariedade, com ordenados bastante baixos. Era algo que, de certa maneira, era muito certo. E, portanto, comecei a pensar um pouco o que é que podia fazer com as qualificações que tive. Estava em Budapesta ainda. E, na altura, tive, enfim, um contato com os dois primeiros sócios, esses sim, já em cripto, que me introduziram àquilo que, na altura, fiz uma primeira startup. Começámos a procurar desenhar ali uma exchange. eu envolvi-me neste primeiro projeto e o ganho que me colocou foi, enfim, não só a parte de cripto em si, não foi tanto essa, mas foi a capacidade de tecnologia blockchain, que era, na altura, enfim, aquilo que se apresentava como uma máquina de verdade. Ou seja, o que ficava na blockchain, ficava na blockchain. O que se registava na blockchain, ficava na blockchain. Ora, alguém que vem das ciências políticas, eu também tive envolvido em política durante muitos anos, nem podemos falar sobre isso mais tarde, quer dizer, ficava fascinado com isso, que isto é tipo uma máquina anticorrupção, de certa maneira. É uma máquina de legitimidade, é uma máquina de transparência, que nos possa permitir uma gestão do espaço público de uma forma mais accountable, para usar esta expressão em inglês, que eu não consigo encontrar mesmo uma tradução para português. E isso é que foi o ganho que me fez entrar, de certa maneira, antes de que estivéssemos nesta área. E depois, como eu costumo dizer, como qualquer bom cientista social, não é o meu caso, digo isto em relação às minhas colegas, nós damos-lhes 3, 4 meses e nós fazemos um paper sobre qualquer matéria. Porque aquilo que nós nos qualificamos é exatamente em fazermos aquilo que chamamos o Comparative Critical Literature Review, ou seja, nós vamos estar a ver literatura comparada sobre qualquer objeto de estudo, ou seja, vamos estar a ver dentro do caos aquilo que se deve escrever sobre qualquer tipo de matérias, a partir daí começamos a tirar algumas conclusões sobre o objeto sobre o qual nos estamos a dedicar, pronto, e a páginas tantas vamos começar a perceber da matéria, e depois, a partir daí, começamos a tirar as nossas linhas de intervenção sobre a matéria em si que nos estamos aqui a dedicar. E depois foi um bocado esse o caminho que tenho que ter ido a fazer. Aqui o problema com a tecnologia blockchain, e depois também podemos falar sobre isso, é que ela é, como eu costumo dizer, dupla de 360, porque ela intervém praticamente todos os setores da sociedade, por um lado, e depois profissionalmente também praticamente todos os setores da sociedade. Portanto, ela tem uma capacidade de intervenção que vai do DeFi, sei lá, a localização, à administração pública, e hoje em dia tem dos developers aos founders, aos advogados, a ti, que estás a fazer uma coordenação de uma startup e um tema informador. Exato. Portanto, e isto... Acaba por ser transversal a todos os setores. Olha, deixa-me lançar-te aqui um desafio. Para aqueles que estejam a assistir a este podcast, que não entendam tão bem o que é isto do Web3, já ouviram falar, se calhar, o Web2, o Web3, mas se calhar ainda não perceberam bem como é que se difere uma coisa da outra, como é que tu traduzirias isto de forma simples para quem não compreende bem estas definições? Ah, eu acho que nós temos aqui um problema cronológico para abordar essa pergunta. Eu e tu vamos perceber isto de forma clara. Muitos das pessoas que nos estão a ouvir, não. Há aqui uma palavra que eu acho que as pessoas, muitos, se calhar, vão ter que googlar, que chama-se modem. Porque essa é a origem da Web1. Nós tínhamos um modemzito, ligávamos, e aquilo, pronto, eu apresentávamos uma paginazita. Esta é a Web1, é uma web de leitura, é uma web passiva, é uma web de consumo. A esmagadora maioria das pessoas já não se lembra disto. Ou se calhar lembras-te. Isso era a Web1, mas nós não fazíamos nada. Lá vamos ali, vamos ir. Era apenas para consultar páginas, pouco mais, não era? Ler informação. Com sorte, aquilo carregava, linhas e uma... Então é uma web passiva de consumo e leitura. A Web2, de certa maneira, enfim, já lá chegámos, já há vários anos, que é quando há um bocado a bubble, é já uma web, não só de leitura, mas também de escrita. Portanto, ela é de consumo, mas também de produção. Somos nós, também produzimos conteúdos, sejam blogs, seja colgar as fotos. Então já temos uma capacidade, não só passiva, de consumo, mas também ativa. E há também, naturalmente, capacidade de construir novos produtos, que somos nós que fazemos os produtos, novos conteúdos. mas também aí, somos nós também que nos tornamos no próprio produto. É a nossa data que é o produto. É aquilo que se chama o surveillance capitalism. É aquilo que dá origem às grandes plataformas que monetizam exatamente o nosso produto, a nossa data. Os Facebooks da vida, as Googles da vida, etc. Ainda hoje, tinha ouvido um, enfim, um nosso colega de profissão a falar destas questões do AI, do Data Gathering, etc. e acho que falavam de uma loja da Google que eles deliberadamente achavam as pessoas roubarem. Da loja. Para quê? Para apanhar a data da malta a roubar. Porque não sabiam como é que a malta roubava. Então, pronto, criaram uma loja que era mais fácil das pessoas roubarem para terem os dados para as pessoas. Então, conseguiam ter um banco de dados sobre como é que as pessoas roubam. Ou, como é uma coisa que foi há pouco tempo, eu já se lembro, e na altura já sabia, que eram aquelas selfies que nós tirávamos para meter animais e tal e não sei quantos. Ora, isso criou uma base de dados para a empresa que tinha aquilo para saber como é que eram os dados faciais de portugueses, brasileiros, e tudo isto à borla. Nós, tu e eu, as pessoas que fizeram isto não receberam absolutamente nada sobre isto. Inversamente, quem teve a recolher esta informação fez cagar uma pipa de massa a tentar vender isto à esquerda e à direita porque, se alguém quiser saber algumas características padrão sobre os portugueses, sobre os brasileiros e etc., tem acesso a este tipo de informação. Portanto, nós somos o produto. A Web3, aquilo que permite é a ownership da nossa data. Porquê? Porque se utiliza a tecnologia blockchain ela fica registrada. Esta é que é a diferença, ou seja, ela é de leitura, escrita e se quisermos de gravação proprietária. Portanto, é esta que é a diferença e permite também todo um conjunto de autores que são exatamente utilizando a tecnologia blockchain. Portanto, ela é passiva, ela é ativa e é self-managed. É proprietária. Portanto, vamos voltar ao exemplo do Facebook. Se o Facebook tivesse em Web3, cada vez que nós colocávamos lá os nossos likes e as nossas fotos e eles fossem venderem, nós não só tínhamos que autorizar como se ao autorizarmos recebíamos ali uma pingazinha que nos vinha aqui parar. Porque estava em Web3 e nós estávamos a utilizar, eles conseguiam fazer um track em relação a onde é que era a origem da proveniência, nós tínhamos ali a nossa propriedade dos dados, que são nossos. assim no resumo, não sei se me fiz a entender. Não, está claro, está claro. Conseguiste fazer a transição das várias épocas e das várias fases. Claro, sim, que eu tenho que ter que abaixar também. Olha, diz-me, para quem está agora a começar ou para quem já tem empresas, na tua opinião, quais serão as maiores oportunidades que para quem está a começar deve olhar uma perspectiva do Web3? Porque, na verdade, da mesma maneira que este podcast chama-se um Oceano Azul, que é basicamente a metodologia que se procura no mundo dos negócios de encontrar oceanos ainda por explorar, onde se possa desenvolver e ter a tecnologia, como é que os empreendedores devem olhar para esta nova tecnologia numa lógica de conseguir capitalizar esse Oceano Azul? Vamos a ver, eu tenho muito o entendimento que a Web3 vai ser a infraestrutura do futuro. Ok? Ponto número um. Dois, até desafio, não sei se foi a Comissão sobre o Parlamento. Eles fizeram agora um paper que chamaram Web4. A Web4 é a interação do mundo que nós chamamos da digitalidade. Ok? Ou seja, a interação do mundo físico com o mundo digital. Não é? Em que tudo já é merged. Não é? Experiências imersivas, VAR, AR, nós estamos a sair, enfim, daqui a 10 anos, calhar temos uma lente de contato em que andamos na rua e temos todo um conjunto de interações. Eu acho que a tecnologia vai evoluir um pouco para aí, não é? Já temos hoje a capacidade de imersividade através dos nossos telemóveis, nos relógios, enfim. Temos aqui um conjunto de, se quisermos, deste tipo de avanços. A inteligência artificial vai estar cada vez mais evolvida, quantum computing, etc, etc, etc. Eles chamam o Web4 de tudo isto, ou seja, todo este tipo de integrações. O sustento de tudo isto é tecnologia blockchain. Para quê? Para a verificação exatamente da informação que nós estamos aqui a colocar em cima disto. queres estar a verificar os dados que estão vindo aí, verificas através de um blockchain. Queres estar a verificar os dados que vêm dos teus IoTs que vão andar espalhados por todo o lado, verificas através de estarem numa blockchain. Portanto, nós estamos a usar o Web3 hoje em dia do ponto de vista de indústria, que é essa a tua pergunta, estás a ver isso do empreendedor, e se quiseres, portanto, do ponto de vista de startups, etc. Quando eu digo daqui a 10 anos ninguém vai falar em o Web3, porque ela já está embutida, da infraestrutura sobre a qual tu já criaste os teus serviços. Não sei se tu responder a tua pergunta. Não, é isso mesmo, é essa integração que ao fim e ao cabo a gente acaba por utilizar sem saber que estamos a utilizar e quando chegarmos a esse ponto de evolução. Como na internet fizeste tu mesmo. Há anos atrás, anos atrás falavas em protocolos e não sei quantos, hoje ninguém sabe o que é que se passa ali por trás. Licas em das botões e já está. Eu e tu estamos a falar aqui numa coisa chamada Zoom, tu estás a gravar, isto funciona, o que é que se passa aqui por trás? O que é que se passa por trás? Nós não fazemos ideia, basta carregarem dois botões, está no ar. Vamos mergulhar aqui naquilo que tem sido o trabalho que nos juntou e que vocês têm estado a trabalhar já de forma consistente há alguns largos meses. O projeto de Covades e mapeamento do ecossistema Web3. Fala-me dessa vossa missão que vocês se lançaram nesta grande ambição e explica-nos um pouco concretamente qual é o objetivo. Deixa-me fazer uma pergunta, sabes o que quer dizer com o Covades? Já soube porque eu pesquisei na primeira vez que vi, mas já não me lembro. Eu não sabia, fui pesquisar, mas já me esqueci. Ah, para onde vamos? Para onde vamos, exatamente. Foi deliberadamente escolhido, não é? Faz sentido. Isto é um desafio ao ecossistema que é para onde é que nós estamos a querer ir. Enfim, pelas razões que expliquei há pouco como cientista social fazia-me confusão não haver este tipo de matrizes de análise. Ponto número um. Eu também faço parte da Fibri, que é uma fundação que trabalha a intersecção entre blockchain e o setor da PropTech, portanto, o setor e o via. Nós fazíamos relatórios anuais sobre isto, eu fazia, portanto, a parte de Portugal sobre o PropTech. E na altura ainda estava em Budapeste, falava com alguns players do mercado e sistematicamente não tinha informação nenhuma. O que ainda me levantava mais incertezas sobre tudo isto. Até escrevi artigos há uns anos atrás na visão, quando estava a escrever lá, escrevi artigos sobre isto e a necessidade de ver uma pimenta e de saber se não saberes as coisas e depois voltei a receber Portugal e isto continuava a não existir. Há apontamentos, de certa maneira, não é? Ou seja, a Seville Labs, por exemplo, fez um levantamento sobre as empresas injetadas que foram investidas por VCs o ano passado, registadas em Portugal e encontrou 12. Ora, qualquer pessoa que sai à rua e ainda hoje tive uma conversa com alguém que só ele nem comodora dele tem 17. Sim, há muitos mais. A maior parte de se calhar não estão em cá, não é? Não estão registados em Portugal. Por isso é que na nossa metodologia nós procuramos um Portuguese Footprint, uma pegada portuguesa. Porque não nos interessa estarmos a seguir uma metodologia que no nosso ponto de vista está caduca, como muitas metodologias outras, como na questão dos empregados, podíamos entrar neste tipo de conversa, não é? A própria definição da ocupação de espaço. Eu sou um cidadão europeu, vivi anos e anos em Budapeste sem me registrar. Porquê? Porque tenho liberdade de circulação dentro do espaço europeu. Ponto. Não, e comparativamente, já que tu vens do, historicamente, vens do mundo comparativo, nós temos, nós temos sete, salvo erro, sete unicórnios, ou pelo menos era essa a lógica, mas dos sete unicórnios na verdade só um é que está em Portugal, não é? Os outros seis estão fora. O P520, não é? O P520 está cá um, se não me engano. Sim, também é qualquer coisa assim, a maior parte deles estão fora. E destas doces que estão aqui, que agora vão receber alguns cursos, ou receberam, garanto, para o ano deve haver uma porque lhe apeteceu. Ou está ligado ao PRR ou uma coisa do género. Exato, tem que manter a sede em Portugal porque recebeu fundo de ser um peixe. Pronto, exatamente. Nós sabemos isso, é uma outra conversa, também com gosto poderemos falar sobre isso. Mas pronto, ou seja, o nosso objetivo era exatamente identificar esta pegada em traspas portuguesa. Porquê? Porque percebemos, eu percebi isso quando vim para cá e muita gente tinha alertado, conseguimos, em traspas, fazer o mais difícil, foi pôr cá as pessoas. As pessoas começaram a ver com Portugal. Nós sentimos isto em vários setores. Começamos a entender que Portugal começou a agregar um conjunto de características diferenciadoras, a questão da segurança, a questão do tempo, a questão da centralidade, a questão de um sítio de bons encontros de negócios, o Web Summit, portanto, ou seja, há investidores que vêm cá fazer reuniões, como tu sabes, porque vem um dos Estados Unidos e vem outro do Vice, se calhar encontrou-se aqui, jogou um golfe, tem três jantares e vão-se embora. Estas coisas acontecem. Mas a questão legal também teve muito, a questão dos impostos, creio que também foi definidora para este ter-se tornado o hub que foi logo de início. Também, foi outro, eu ia também falar sobre isso, porque o galera era aquele Crypto Heaven que ainda não tinha o enquadramento ao nível de EEC, ao nível córpo, já tinha, em termos DRC tinha. Nós depois trabalhámos isso, eu também estive envolvido nesse processo, já no Amita Face, e acho que fizemos, enfim, um ótimo trabalho no sentido de conseguirmos manter cá muitas dessas pessoas. E, portanto, aquilo que nós agora queremos nos organizar, eu digo muito em muitas conferências também que tenho ido, é que se este setor quer ser entendido como uma indústria, nós temos que nos comportar como as indústrias comportam. Como um calçado, como, sei lá, as vidas espirituosas, como uma construção, como qualquer outro. Se nós queremos entender que o setor Web3 é uma indústria em si, ou seja, se tem características próprias, se tem reivindicações próprias, se tem problemas próprios, se tem mais valias próprias, então nós temos que nos organizar. E a primeira parte de nos organizar é saber quem somos. Pronto. Fazer uma avaliação. é o primeiro passo sobre o qual a seguir nós podemos construir um qualquer caderno de reivindicativos, seja o que for. Seja apoio, seja não fazerem nada, e depois são outras calendas. E com base já nestes meses de tração que vocês já têm de mapeamento do sistema, o que é que está a saltar à vista? Quais são as principais players e tendências que vocês estão a assistir? Em relação a players, nós vamos fazer uma apresentação no Web Summit sobre os primeiros relatórios. Entrasco sobre este ano 1. Portanto, não me quero estar a identar todos os concrets. Em novembro? Sim. O Web Summit está marcado para novembro. Aquilo que posso adiantar é que isto está muito mais disperso do que nós estávamos à espera do número 1. Já estive no Porto, já estive em Liria, já estive em Faro, deve estar a ir agora também ao Fundão, à Codilhão, Coimbra, portanto, à Madeira. Portanto, é um ecossistema que está muito mais disperso do que nós estávamos à espera do que nós estávamos. Se calhar muitos estariam à espera, porque temos sempre aquela mania das centralidades lisboetas, ponto número 1. Portanto, há muito mais a acontecer em muitos mais sítios, ponto número 1. Ponto número 2, há um desconhecimento, o que é normal, entre estas diversas quintas. Eu lembro recentemente, estive num evento, que eu não vou cita-lo, mas que, por exemplo, num evento cheio, há 150 pessoas, ninguém sabia do PRR que há da agenda blockchain PT. As pessoas não faziam a menor ideia. Pior, falou-se de Braga, ninguém sabia que Braga existia no ecossistema cripto nacional. Qualquer pessoa informada em Portugal sabe que Braga é o nascimento do cripto, do blockchain em Portugal. Com a Utrust, com a Uphold, e depois tudo os derivados que têm vindo ali. Portanto, há este tipo de desconhecimento entre estas pontas. E, portanto, aquilo que nós temos verificado com este projeto, enfim, com a Volta a Portugal, temos vindo a fazer, é também ir colando, de certa maneira, estas diferentes comunidades e trazê-las, naturalmente, e dar visibilidade e dar voz a estas diferentes ecossistemas. E isso has que incluído bastante bem. Devo dizer-te. Deste mapeamento, eu para cá tenho uma dúvida. Eventualmente, o facto de ter havido o programa do Startup Visa, o programa do Startup Visa, abria portas a projetos internacionais virem para Portugal. E as incubadoras estão espalhadas pelo país inteiro. E para alguém que vem de fora, se calhar não é muito relevante estar em Lisboa ou estar no Porto, pode perfeitamente estar numa outra cidade, não é significativo. Parece-te que esta dispersão tem a ver também com este fator de ter sido criado este programa Startup Visa, que possa ter distribuído pelo menos as empresas internacionais que vieram possam ter sido acolhidas por incubadoras diversificadas? ou achas que não é mesmo um acontecimento que acaba por ser essa forma? Ainda não identifiquei isso. Essa é a pergunta e ainda não identifiquei. E há algum ecossistema que tenha surpreendido pela sua dimensão, para além de Braga? Quer dizer, Lisboa, naturalmente. Mas Lisboa era um pouco expectável, não é? Acaba por ser a capital e portanto... Não é ruim. João, eu vou dar um exemplo. Nós na Lisboa fazemos eventos todos os dias. Certo. Às vezes temos eventos no dia. Eu dou sempre um exemplo, a CVLabs fez a abertura e estavam 150 pessoas. E veio cá o C-Level todo. Sherman e tal, não sei quantos. E os tipos estavam absolutamente espantados. Tipo, achei, não sei quantos. E estavam a falar com o meu pelo a dizer, opa, isto é a quarta-feira. Como quem diz era. Eu tinha, por acaso, eu tinha como off-chain organizado um evento que tinha sido sobre as questões fiscais na segunda-feira com a Sartu da Lisboa e estavam 200 pessoas lá. Claro, ainda por cima era um hot topic, naturalmente. Claro. Portanto, aquilo para nós é absolutamente canal. Portanto, a minha preocupação era a inversa. Era a perguntar, mas o que é que vocês então estão a fazer lá? Exato. Porque se vocês são a CVLabs, são um tipo do Scripto Valley, são um raio de eventos é que vocês lá fazem. Mas aquilo é só fundações e PIOlogs, ninguém se junta, não fazem... Porque cada vez vem com alguém, está toda a gente sempre espantada como é que nós temos de 100 a 200 pessoas todos os dias sempre eventos, sem falar quando é a loucura das blockchain months e web summits e Solanas e NIRs e etc. Portanto, é quase o contrário. Entendes? A quantidade de eventos que existe em Lisboa é uma loucura. A quantidade de eventos que existe por semana em Lisboa relacionados com a EP3 é assim uma coisa... Pela tua noção a nível europeu há alguma outra cidade que tenha essa mesma dinâmica? Eu gostava de ir conhecer melhor, naturalmente. Tenho estado muito dedicado naturalmente a este projeto por várias razões, como deves imaginar, isto está de trabalho e portanto gostava de conhecer melhor outros ecossistemas e tenho naturalmente em pipeline o scale-up deste projeto, isto aqui acaba por ser um MPP. Nós queremos convidar aqui em Portugal, vamos convidar a metodologia, temos já contactos com as associações também do Oxen a nível europeu e não só, para também replicar. Eu conheço gente que veio de Paris para cá, de Berlim para cá. Quando nós começamos a conhecer este tipo de movimento a vir para Lisboa, a virem cá instalar as suas equipas e virem para cá instalar os seus projetos, quer dizer, isto para nós portugueses é estranho, é uma história da nova, não é? Nós vamos à nova SBE e percebemos que um texto dos alunos são alemães e nós pensamos, não, nós é que íamos para a Alemanha estudar. Isto funcionava ao contrário, portanto, está aqui qualquer coisa nova que se está a passar e nós estamos... Nós na Sartre Sintra encubámos pelo menos três projetos internacionais que vieram para cá em projetos do EPE3 e vieram para cá, mudaram-se na armazenbagagem com filhos, com tudo e vieram para cá. Exatamente, não estás mal a dar razão. Estão super contentes, digo já. Isto para dizer o quê? Nós não podemos perder esta oportunidade, porque o valor acrescentado que isto está a trazer para o ecossistema nacional, não só o ecossistema de quem está ligado, mas para tudo, se quisermos, o overlap que isto pode ter para a economia nacional, nós temos que saber identificar isto. Os players institucionais têm que conseguir entender isto. Por isso é que o Coval diz às vezes que costumam dizer que isto tem aqui duas grandes linhas. Tem uma linha interna que era a que dizia há pouco, ou seja, identificar para nós, para o ecossistema, quem é que nós somos, conhecemos-nos melhor, como relacionarmos, porque, apesar de estarmos a falar de tecnologias descentralizadas, e o tipo de análise são pessoas atrás dos projetos. E nós temos que nos conhecer. Isto é um ambiente muito novo. Há muita gente aqui que não sabe o que é que está a fazer também. Há muitos projetos que desaparecem como qualquer ambiente startup, como qualquer ambiente, qualquer ecossistema. Portanto, as razões de confiança é que isto tem que ser construído. Isto demora tempo. Certo. Aliás, um seguimento até era a pergunta que eu te queria fazer. Desde as conversas que este mapeamento tem sido com o ecossistema, quais são as maiores dificuldades do SEM que estas novas projetos na área do Web3 enfrentam? Há várias. Eu acho que a questão da confiança é uma coisa para mim essencial. As pessoas pensam porque veem e leem que já só lançaram um token e já está. Eu tive uma vez numa conferência que as pessoas diziam posso-me qualificar ao YouTube mas eu faço o token e aqui possam eu sou doutorado não é para estar a chamar dos galões ponto não é esse. Eu para chegar a doutor tive que andar a lamber muito papel ou seja, isto demora tempo e é bem que demore tempo as coisas têm que ser o seu grau de maturação um bom projeto tem que ter o seu grau de maturação a equipa tem que ter o seu grau de maturação tem que ter o seu grau de teste tem que ter bons niveles depois tem que ter bom há aqui se quisermos dimensões de substituição e de alguma complexidade que demoram o seu tempo e tem que demorar mais ainda quando nós estamos a entrar se calhar vais também falar disso mais tarde em questões de regulação que também tem que ser testadas ou seja, tem questões legais que vão entrar no meio disto tudo vão tornar o processo também de certa maneira ainda um pouco mais lento certo e se calhar essa era o seguinte a minha pergunta ou seja, o que tu me estás a falar são de constrangimentos operacionais da própria dinâmica do empreendedor e da sua equipa que precisam de amadurecer projetos e perceber como é que se cria um marketing digital para deste tipo de projetos uma comunidade à volta do projeto etc não é só lançar um token e já está mas depois também há todo um enquadramento legal regulatório eu sei que pelo menos a Fintech House em Lisboa que faz um trabalho super interessante com projetos relacionados com F3 que consegue fazer a ligação com os reguladores para que de alguma forma as equipas possam esclarecer dúvidas e testar algumas coisas antes de se lançarem no projeto mas a pergunta que eu te ia fazer é como é que tu sentes que a regulação está a impactar este setor quer a nível Portugal quer a nível europeu e em comparação com o que por exemplo está acontecendo nos Estados Unidos ou na Ásia Sim, por um lado acho bem aquilo que nós sentíamos na altura era que a falta de enquadramento regulatório afasta investidores ponto número um principalmente nesta fase tinha havido lembras-te naturalmente em 2017 o boom das ICOs ou seja toda a gente metia dinheiro porque o Web3 era o hype da altura ou o Web3 não desculpe a blockchain o Web3 ainda não existia como conceito e portanto muita gente se esticou porque exatamente não havia qualquer tipo de proteção ao investidor não havia qualquer tipo de relação etc portanto isso expôs demasiado o ecossistema a este tipo de burlas etc a gente está àquele exemplo naturalmente não é deve ter sido pobre e domínio e o que aconteceu não é óbvio não é e portanto quer dizer este tipo de enquadramento regulatório protege investidores e protege consumidores especialmente no espaço europeu ou seja a Europa tem essa marca não é que este efeito por gelas o RGPD já tinha sido o mesmo a questão que nós temos do E.E.A. portanto a Europa tem esta marca e bem porque é isso que nós queremos nós queremos trazer quer dizer não só o investidor tradicional e o corporativo queremos trazer o retalho também para dentro dos projetos que nós estamos a ter nós trabalhamos projetos naturalmente não só para as Web3 natives não é essa audiência pelo menos para mim a audiência vai ser o mundo dos metais vai ser naturalmente de todos os outros exatamente para aquilo que falávamos há pouco a partir do momento em que a Web3 pode ser uma infraestrutura base para certificados académicos para o que seja não é para as infraestruturas de portais de contratação pública não sei o que quer dizer isto tem que ser uma infraestrutura que tem que ter a confiança de pessoas que não estão nesta área e portanto a partir daí naturalmente isto tem que ter umas portas que possam integrar e deixar escancaradas portanto para a entrada de qualquer outro tipo de investidor entre aspas que não esteja familiarizado com as dinâmicas intrínsecas deste setor que toca nome etc etc ou de ir para o IOMA ou agora não sei para onde para registar aulas ou com brincadeiras do género eu tive projetos no passado que andava-se à procura de organização de imobiliário e fazemos e acontecemos e metemos um SPV não sei para onde quer dizer aquilo era um embrulho naturalmente uma pessoa ok fazemos uma coisinha pequena agora queres meter 100 milhões de delas na brincadeira destas calma portanto construir quer dizer de certa maneira esta arquitetura legal naturalmente não já acho que o pipeline já está a começar a ser montado para que num espaço europeu não só vamos começar a ver espero eu num futuro muito próximo a entrada de bastante capital para projetos desta natureza e aí sim é fundamental para haver essa consequência olha então não querendo que faças um disclosure total porque há que guardar a informação para lançar no final no relatório final do Web Summit como é que tu há data vez o estado de maturidade então nesta indústria Web 3 em Portugal e como é que ela se compara com outras zonas europeias outros hubs o que é que o que é que tu destacas ou o que é que se evidencia em cada hub e quais são os hubs principais que tu estás que consegues observar aquilo que eu diria sem grande disclosure é a diversidade ou seja aquilo por exemplo nós temos ali 22 verticais identificados no nosso inquérito o inquérito by the way enfim não fosse o académico naturalmente teve um processo de peer review totalmente revisto por estas pessoas nós tivemos temos um conjunto de parceiros que convido naturalmente a verificarem os parceiros identificavam apontavam uma pessoa para o conselho editorial que recebia o inquérito para que o inquérito fosse revisto de toda a agenda e portanto identificámos ali 22 verticais e portanto já temos identificadas empresas ou startups ou projetos em muitos destes verticais portanto isto significa uma grande polaridade não há uma concentração num determinante do outro portanto o que eu acho que é bom permite naturalmente identificarmos a criatividade muitos overlappings ou seja alguém pode estar num certo vertical depois fazer um pivot para o outro portanto esta capacidade se quisermos mobilidade e de navegação dentro do ecossistema portanto acho que é uma coisa que também possa ser identificada e depois naturalmente se quisermos diferentes níveis ou hierarquias se quisermos projetos ou seja desde a micro startup é protocolos não é? está muita gente a nir está cá a agnosis quer dizer está cá enfim powerhouses do próprio ecossistema a nível mundial é preciso entendermos isto não é? as pessoas que já não têm noção disso eu tenho que procurar chamar alguns players institucionais porque de facto quer dizer estes players estão cá do ponto de vista dispostos porque há muitos estão cá invisíveis enfim temos vindo a falar também sobre isso há muita gente que está cá que não quer ser exposta e também nos voltar a expor mas há cá gente que está exposta que é uma segunda parte também do nosso objetivo do projeto eu há bocado dizia que do ponto de vista interno era nós conhecermos mas do ponto de vista externo ou seja comunicarmos com os mídias comunicarmos com as instituições públicas eles também perceberem e darem relevância à contribuição tanto que este setor já está a dar hoje para a economia nacional que eu acho que eles vão quase a menor ideia muito bem olha e portanto esse é o nosso objetivo esse é o estado olha em termos destas tecnologias destas tendências estás a observar nós tivemos aqui várias fases há uns dois, três anos foi a fase dos NFTs ultimamente temos a a integração da inteligência artificial ou a tentativa de integração da inteligência artificial dentro disto olhando para o panorama antes tivemos a época do DeFi do Solana Summer em que houve todo aquele boom à volta daqueles protocolos quando tu dizes que estamos bastante dispersos é porque estamos em todas estas áreas tocamos em todas estas áreas no ecócio também em Portugal ou há alguma área que se algum algum destes verticais que se destaca eu sobre os dados com isso não vou querer falar portanto você tem a minha opinião sobre as áreas que eu gostaria de ver por um lado acho que a áreas estão por exemplo o IPIN está agora a aparecer que é o Decentralized Physical Infrastructure IoT e portanto o NET portanto por aí que acho que é uma área bastante interessante a questão do AI como tu identificaste ali bem a questão do RWA Tokenization que é a tokenização de assets no mundo real portanto isso é um AI-projeto é um ótimo projeto português que já tokenizou relógios já tokenizou cavalos de corrida portanto acho que aí portanto está na área se quisermos dos assets do mundo real real world assets e depois a questão da tokenização de por exemplo um humiliário isso também é uma área que enfim já se fala há alguns anos portanto o framework ainda não está totalmente estabelecido mas quando estiver estabelecido quer dizer é o grande mercado que está aí à espera não é? portanto é óbvio quando se conseguir entrar quando se conseguir definir modelos de negócio quando se conseguir estabilizar portanto os quisermos este tal empoderamento relatório que há bocado falávamos quer dizer o setor imobiliário está à espera quer dizer tem uma entrada de liquidez absolutamente monstruosa isso é evidente não é? portanto para mim pessoalmente eu gostava naturalmente de olhar para a administração pública e começar a ver aplicações mais concretas Portugal relacionou recentemente um protocolo de cooperação no âmbito dos registros de propriedade intelectual por exemplo o anterior governo estava a trabalhar nomeadamente na área da justiça com vários pilotos para testar aqui enfim portanto use cases para aplicar a tecnologia vamos ver agora como é que este novo governo enfim não vou estar a ter grandes considerações porque também o respeito não é? portanto acabaram de tomar agora posse e aliás a própria Secretaria de Estado acabou de mandar o próprio Ministério da Juventude e da Transição Digital para a Caixa de Autopósitos isto foi esta semana portanto acho que agora é que estão com condições para começar de facto o seu trabalho portanto estamos à espera naturalmente que consigam para o momento continuar parte do trabalho que tem a se desenvolver recordo-me que a Estratégia Nacional de Web 3 foi dos últimos portanto encomendas não mas foi dos últimos atos do próprio Secretaria de Estado de Campilar juntamente devo acrescentar com a Estratégia de Dados e com a Estratégia de AI as outras não sei se foram concluídas mas a do Web 3 foi liderada pelo Correia e pelo Paulo Amaral da Católica e o Miguel pelo técnico portanto nós estamos a dar todos estes passos tudo isto está a acontecer em simultâneo em Portugal é isso que as pessoas têm necessidade de entender há vários PRRs que têm verticais de blockchain com vários WPs com vários working groups working packages na área da saúde na área sim na área da saúde como dizia na área de pagamentos na área da interoperabilidade na área de inteligência artificial na área do gaming portanto lançou-se agora recentemente em Lisboa eles chamaram aquilo o Web 3 Hub que é uma zona de alvo alado em que literalmente num espaço de 50 metros está portanto a Poolside está a Civil Lives e está portanto a certa por Lisboa pelo sítio portanto são três incubadoras que trabalham nesta área do Web 3 mais o A que vai para lá Microsoft portanto tudo isto está a acontecer todos os dias chegam cá a gente ainda hoje estava a ter mais conversas de modo que está a vir para cá dos países nórdicos que é o vice-presidente da associação nórdica que está a vir para cá para Lisboa para ver o que é que se passa nem que seja por seis meses para ver o que é que se está a passar portanto isto todos os dias acontece bom eu também diria o que eu senti e um bocadinho a contra pé aquilo que tu estás a dizer de facto o ecossistema é grande e está maduro mas eu também notei uma diminuição clara especialmente na nível e o termómetro que nós utilizamos para esse efeito é as candidaturas da Startup Visa há dois anos atrás não haveria em cada dez candidaturas nove tinham blockchain pelo meio agora em cada dez nove tem inteligência artificial e blockchain já diminuiu um pouco mas sim o ecossistema está forte e está robusto uma das questões que eu queria colocar era a das inovações de tecnologia emergentes que estão a ganhar espaço aqui no Web 3 algumas coisas já têm alguns anos algumas parecem passaram um bocado de moda como por exemplo o metaverse foi uma tendência fortíssima um ano atrás um ano e meio talvez algo muito isto também depois tem a ver com os ciclos do boom and bust cada vez que há os ciclos as coisas também vão perdendo antes foram as DAOs temos agora as Zero Knowledge Proves as Layer 2 Solutions também estão a ganhar atração quais são aquelas tendências que neste ambiente estão cada vez mais fortes a ganhar atração independentemente dos ciclos e dos anos eu vou-te ser honesto eu não li isso porque acho que isso é conversa de VC isto é um bocado o que tu estavas a dizer há pouco eram NFTs antes era só o blockchain depois eram NFTs depois NFTs ficou o metaverse depois do ano metaverse fica aí depois daqui a dois anos é quantum depois é quantum mais aí depois quer dizer andamos aqui parece sempre lá está é justificar exits e é justificar entries isso a mim interessa muitíssimo pouco vou-te ser honesto isso é uma outra parte da conversa é para um outro podcast se quiseres aliás tu fazes um podcast da realidade a falar sobre portanto podes colocar essa questão aos teus convidados permanentes eu acho que é mais conversa de ciclos e quem é que na realidade marca a narrativa deste tipo de ciclos eu acho que não é tecnologia é honestamente é narrativas não é? são narrativas acho que a marca a narrativa não é propriamente a tecnologia porque aqui a questão ainda ontem foi a carreira no site track mas um amigo meu sociólogo ali do ISCTE vai lançar um livro sobre os mídias como os mídias marcam as narrativas isto no âmbito político sociológico etc e nós estamos no âmbito das startups quem é que marca as narrativas e devia ser interessante fazer um tipo de reflexão sobre isso quem é que as marcas e quem é que anda atrás de quem quem é que põe a cereja quem é que põe onde é que anda a cenoura e onde é que anda a cana se não estou a fazer entender naturalmente é preciso que haja o retorno para quem está os 10x têm que entrar em algum lado e portanto eu às vezes não sei bem onde é que isto anda as narrativas muitas vezes são formas inteligentes ou com produtos e soluções inteligentes para que haja adoção não é? porque ao fim e ao cabo as pessoas vão atrás um bocadinho de quando encontram alguma coisa que funciona ou que tenha ali uma identificação clara na mente deles e que possa servir de porta de entrada para o material os NFTs claramente foi uma solução de algo colecionável que retratava por uma ideia simples das coleções de poder ter a mesma ideia que fazes as coleções das cromes fazes as coleções das cromes mas a tokenização dos mercados acaba por ser uma coisa fundamental tu tocavas na questão do imobiliário o imobiliário parece um método perfeito a tokenização desses dados parece ser uma coisa natural mas eu ouvi-te uma vez falar de uma coisa que eu queria aproveitar para que tu desenvolveses que era do paralismo entre as DAOs e o teu passado histórico do estudo do PREC quer dizer a questão para cá sempre fiz uma vez um projeto sobre a Constituinte de 75 fiz um trabalho sobre isso e foi levado sobre os artigos da cultura não é só sobre o PREC em si é sobre sistemas de governance portanto DAOs andas muito sobre como é que nós devemos governar neste caso enfim chains portanto protocolo e acho interessante acho interessante duas coisas uma preocupante do meu ponto de vista é a falta de inter ou multidisciplinaridade neste tipo de projetos pelo menos em muitos deles já começam a haver rapores legais aliás nós temos um Lise Bandau Observatório que está na FDL convido também para quem não os conheça para ver tem um ótimo trabalho do ponto de vista legal mas por exemplo do ponto de vista das ciências sociais ainda há pouco esta interação e pelo menos desde os nossos gregos antigos que se pensa em formas de governo estamos a falar há 2500 anos portanto não é uma coisa nova pensar em formas de governo e na forma como se quisermos como há as formas puras e as formas adulteradas desde o príncipe ou do rei iluminado que depois se transforma em déspota ou como na democracia se transforma em populismo ou como um governo de sábios se transforma em oligárquicos isto já está pensado desde os nossos sábios antigos e está teorizado se quisermos desde os montesquios da vida já há 300 anos e os new social movements procuram criar novas alternativas de ligações e democracias líquidas desde os anos 60 que isto existe portanto isto não é novidade o nosso preco o que faz são coisas lindíssimas do ponto que isso até é da observação desde as reuniões de domínios o projeto de sal não sei se conheces que era tem que ver qual era o acrónimo quer dizer o que eles faziam o CISA teve envolvido uma coisa no Porto que eles juntavam essencialmente elementos da câmara técnicos com conjuntos de jovens arquitetos onde o CISA lá estava com as comunidades locais para construir habitação social portanto tens um treasury não é? tens dinheiro da câmara tens uma parte técnica que eram entre aspas os devs eram os arquitetos que iam resolver as coisas e tinhas a comunidade a definir como é que aquilo tudo era montado e aquilo era definido em assembleias populares eram os utilizadores definido em assembleia popular eu convido-te a ver a Candida Pinto fez um documentário do CISA recentemente em quatro episódios se não me engano o primeiro e é ele revisitar estes projetos ele faz isto se não me engano em 76 e depois faz ele é convidado a ir à AIA fazer uma coisa igual e portanto este tipo de projetos polulam o SPREC aqui nas zonas de Lisboa lembram-se havia barracas havia toda esta zona Portugal era uma miséria nos anos 70 as pessoas já não sabem disto e havia muito nas Amadoras nas zonas de Lisboa as pessoas juntavam-se iam fazer os bairros iam fazer as ruas iam fazer os arruamentos etc portanto tudo isto a ideia do comunitarismo é uma coisa que existe já enraizada há uma história interessante desta também não quero muito along havia uma altura enfim o nosso PREC tinha muitas coisas pronto posso ficar aqui horas a falar sobre isso havia uma altura que era chamada era a quinta divisão que havia em todo o PREC principalmente durante o Gonçalvismo não é? que era a altura eles iam portanto endotrinar o país a ficar comunista e havia a quinta divisão a realidade com o tipo que era o Ramiro de qualquer coisa que eles iam ensinar o país como é que se fica comunista e a malte ia para o norte dizer pronto agora nós vamos aliás há aquelas imagens do tipo de enxada e tal isso é no sul enxada é minha enxada é minha todos e tal mas isso é no sul atenção que tem outras características também podemos ver mas os tipos iam para o norte e diziam isto agora é de todos a terra é de todos e tal e a malta nas aldeias isso sempre foi assim já está a ver ali o celeiro o celeiro é da malta toda isto é comunitário isto é comunitário há mil anos porque o forno onde a malta faz o pão é comunitário quando nós vamos aqui às apanhas vai toda a gente apanhar as apanhas de toda a gente quando vamos à vendima vai à aveia toda a fazer a vendima do João a desgravar vamos ao Águia do Alberto portanto o comunitarismo não o comunismo já está cá enraizado portanto este espírito de comunidade e estas se quisermos formas de governance existem organicamente e têm sido estudadas pelos centros sociais há muito tempo em diversas maneiras e até de diversos ângulos ideológicos e este rapor é que devia ser trazido no meu ponto de vista para dentro se quiseste em procura para construir a aveia ou seja acho que era um interface muitíssimo interessante e é uma coisa posso enfim sem querer disclosure estou a procurar enfim puxar este tipo de relação e exatamente que acho que era um rapor muito interessante para trazer para o nosso mundo tecnológico para o mundo da M3 até porque do outro lado hoje não estão a olhar para a tecnologia está de igual ou seja os cientistas sociais estão a olhar porque nós estamos a fazer este lado como é que nós podemos utilizar as ferramentas existentes no M3 para de alguma forma estamos a passar por um momento crítico obviamente em que há aqui uma viragem completamente em termos políticos as extremas radicais começam a galgar terreno fruto dos problemas que houve pós-Covid pós-Rússia pós-invasão da Rússia com toda a inflação as dificuldades na área da habitação cada vez há mais fake news cada vez há mais extremismo nas redes com base em notícias falsas e informações completamente erradas como é que nós podemos utilizar estas novas tecnologias Web3 para proteger aquilo que é talvez o nosso bem maior que conseguimos enquanto sociedade que foi a democracia conseguirmos não é um sistema perfeito mas é o melhor que temos até hoje como é que nós podemos criar coisas a volta destas tecnologias que ajudem a nossa população nós enquanto população a confiarmos mais nos nossos governantes a ter uma democracia mais saudável pronto tens para aí 15 questões nessa tua última introdução temos tempo para eu perguntar quanto tempo é que nós temos a primeira é perguntar se a tecnologia tem ideologia é um ponto interessante uma amiga minha a BF fez agora um pouso a seguir às eleições europeias a perguntar dentro do quadro por exemplo do que é este cordão sanitário não é em relação aos extremos direita e esquerda devem os players do Web3 tomar uma mesma posição ou seja ganhando agora a fronte nacional ali em França para ter um exemplo vamos ter eleições para a semana não é pronto a segunda volta e ganha a fronte nacional a Web3 deve dizer o que olha nós não fazemos negócios com a gente ou inversamente dizer que nós somos agnósticos nós relacionamos-nos com qualquer um que tipo de valores ou que tipo de ideologias deve ter não é o Web3 qualquer tipo de tecnologia isso é uma pergunta abstrata não estou aqui a dar opinião nós fizemos um estudo o New Economy o que fez um estudo no New Economy o partido em Portugal tinha um programa mais consistente e consistente sobre o Web3 nas últimas eleições sabes qual foi? adivinha eu diria que se calhar tinha sido a iniciativa liberal? não o Partido Socialista o Chega? não o Chega não estou a tomar aqui nenhum tipo de opinião isto é um facto sociológico foi uma análise sociológica vamos analisar os programas foram os tipos que tinham uma coisa mais bem construída podemos estar aqui a debater os porquês de tudo isto são outras concorrentes mas repara eu quando vejo deste ponto de vista não é do ponto de vista da tecnologia não tem que ser partidária a tecnologia tem que servir a democracia e garantir que é uma democracia saudável o que eu digo é como é que tornamos estas ferramentas da área do Web3 ao serviço da população garantindo que mais transparência mais rigor garantia que não mas há uma pergunta prévia aí que é porque é que os partidos tradicionais não estão a olhar para a tecnologia por desconhecimento a maior parte das vezes eu conheço minimamente os partidos por dentro ou pelo menos um dos partidos porque tem ligações a um partido acho que é público não há não esconde que pertence ao Partido Socialista e conheço minimamente a orgânica mais a nível local não a nível nacional mas a nível local e a nível nacional quer dizer nem chega a esse nível de profundidade não há não há capacidade agora continua a outra linha de raciocínio ou seja como estás a dizer é que um partido neste caso o Partido Socialista não tem uma capacidade de absorção deste tipo de tecnologia ao nível das elites locais ou podemos continuar num outro tipo de elites ou seja não tem capacidade de solução e é um partido repare os assuntos o que eu digo é não é que não tenha capacidade a questão é se colocares numa hierarquia o nível de problemas que tens para resolver a abordagem e interação com esta tecnologia está num nível muito baixo há mil e um problemas mais graves importantes para resolver outra coisa é se tu fores governo dares ou não atenção ao desenvolvimento dessas tecnologias isto é todo um outro parâmetro ok? mas o Partido Socialista foi governo durante anos e não teve falta de contato e não teve e teve as suas iniciativas meritórias nas áreas das tecnologias e das startups com a aprovação da lei das startups e uma série de outros projetos interessantes inclusive tivemos naquele evento que apresentaste aqui há coisa de dois ou três meses em que estava um deputado do PS um jovem deputado que era o líder do Partido Socialista salvo erro em que ele próprio se disponibilizou ele próprio disse não conseguimos ir a todas mas estamos disponíveis para ouvir e eventualmente criar uma comissão mas o meu interesse era perceber da tua perspectiva que exemplos ou que casos práticos poderíamos incluir dentro destas temáticas para que a nossa democracia saia reforçada mas é isso estavas a dizer repara tens aqui um problema já te dou o exemplo do gato pardo como dizia o outro que é mudar tudo para que tudo fique na mesma este tipo de tecnologia a partir do momento em que nós identificamos que isto tem uma capacidade de apresentar-te a transparência e se nós concluísmos que a maioria dos problemas dos sistemas democráticos atuais que by the way é o que faz o feed-in ao escrupulismo nomeadamente o de esquerda e a direita mais até a direita que é a corrupção e se aceitarmos que a grande parte dessa corrupção vem dos partidos do centro que são aqueles que na realidade têm estado a governar portanto a meagradora maioria dos países europeus ou seja é esta máquina do Estado que está a ser alimentada são estes mesmos partidos que têm menos vontade de transportar a transparência para dentro das máquinas do Estado se não estou a fazer entender certo ou seja estas propostas de transparência são aquelas que vão esbarrar uma das coisas que eu tenho pensado e faço sempre esta análise em qualquer análise de projeto que eu faço é onde é que isto vai tocar a quem qual é a elite que vai ser afetada com o transporte deste tipo de matérias eu lembro de uma vez fiz uma arguência de uma tese de mestrado e a tipa estava a fazer uma análise de blockchain em projetos africanos e uma das coisas que eles fizeram foi tentar meter o registro de propriedade no Gana e aquilo não funcionou e uma das razões que não funcionou é porque não há registro de propriedade no Gana e ninguém chegou a pensar porque aquilo é coletivo por um lado e o que não é é corruptivo portanto aquilo nunca podia funcionar portanto a pessoa que teve a ideia de fazer aquilo não conseguiu entender a parte cultural porque nas tribos e dentro do Gana profundo aquilo é tribal e vai continuar a ser tribal portanto a dimensão cultural não foi tida em consideração e depois a parte corruptiva em ambiente urbano também não foi tida em corrupção e estou a dar este exemplo para não citar os exemplos portugueses são mais próximos dos nossos mas acho que as pessoas percebem o que eu estou a querer dizer e portanto querendo introduzir estes elementos que é uma questão fácil de fazer do ponto de vista tecnológico e até podia ter entrado em PRR com grande facilidade perceber onde é que isto vai tocar e quem é que naturalmente não lhe interessa que isto seja aplicado porque este tipo de soluções elas podem vir de dois tipos de formas ou bottom-up ou top-down bottom-up é quando naturalmente enfim as massas o requerem e portanto vai haver uma necessidade naturalmente ou de adoção não é? pão-se a passo uma câmera faz isto outra faz aquilo e de repente tens uma adoção em massa muito bem ou então vais para cima quer a nível nacional quer a nível europeu o que é que nós temos vindo a fazer o MICA existe porque era a posição vamos ficar vamos começar a organizar esta brincadeira e pronto temos aqui o MICA começou há 3 dias eu se calhar eu acho que se poderiam fazer projetos piloto ou concentrarem às vezes não em coisas muito grandes porque sei lá em coisas episódicas como sei lá gastos de campanha ou financiamentos de campanha ou contribuições para os partidos pequenas coisas que fossem talvez periódicas que tivessem início vou-te contar uma história se quiseres também não vou citar nada também tive-me política e dei uma ideia que vou deixar aqui já deixei quando posso deixá-lo outra vez é uma coisita que tínhamos conta seguinte sabes que os partidos políticos quando fazem campanha têm de declarar os gastos ao tribunal de contas certo pronto eu estive em várias reações de campanha não vou dizer quais e houve uma altura que disse assim olhem mas caros até estava a ser acapada aquelas questões da corrupção e gasto e o outro faz os autores e faz não sei o que mas muito bem disse assim fazemos no site cada gasto de campanha temos uma faturazinha live no site live no site e disse assim vocês vão ter que apresentar isto nós vamos ter que apresentar-lhe no tribunal de contas gastamos uma fatura de um outdoor vai para o site está a andar fica já despachado até era mais fácil de verificar e despachava logo isto muito antes de blockchain nem sequer havia blockchain na vida atenção olhava para mim como se eu fosse um tonto deves imaginar ainda hoje estou para ver já deixo ideia 20 vezes estou para ver alguém fazer uma campanha assim que é a coisa mais simples entre aspas do mundo agora pergunta-te a ti pergunto aos espectadores porque é que uma coisa destas nunca foi feita mas tem que ser pensado mas eu acho que é esse o caminho percebes a gente tem que criar aqui mecanismos de verificação e de validação que de alguma forma ofereçam confiança porque muito deste extremismo e deste populismo que aparece é porque as pessoas sentem-se desconfiadas sentem-se de alguma forma que não estão a ser correspondidas naquilo que são as suas expectativas e depois levantam-se suspeitas depois levanta-se a teoria são todos isto hoje em dia havia um colega que no outro dia dizia que qualquer dia ser autárquico não é currículo é cadastro automaticamente as pessoas assumem que ser autárquico é corrupto porque recebeu dinheiro não sei de quem quer dizer levanta-se um tal sistema de suspeição que a tecnologia poderia ajudar a desbloquear estas situações eu concordo absolutamente contigo eu estive ligado a um partido e ligado a um partido sulista também é público sou rastreado na net fui candidato a Lisboa fui candidato a Autarca fui eleito em Belém estive a trabalhar em Bruxelas fiz essa vida toda estive sempre 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 a procurar e estou a alertar o partido sulista que está a perder muito deste tipo de contato há anos há décadas e portanto estou mesmo não direi cansado quer dizer é uma alerta que já fiz e fiz aliás estudos sobre isto para a FEPS fiz coisas sobre isto que era um alerta já estavam evidentes há 15 anos não foi agora foi há 15 anos temos que reunir esforços e voltar ao ataque junto da classe política para fazer aqui uma sim mas para aqui vamos ver agora por exemplo nós vamos ter agora a eleição quinta-feira também amanhã na Reino Unido enfim por outras razões o Labour para si puder ganhar há aqui questões mais fundas é preciso também repensar um pouco estas questões do que é que os partidos andam a fazer porque é que as pessoas não têm essa atratividade política porque é que as pessoas não cometem na política parte é que vais responder as pessoas não têm interesse as pessoas não sabem e o nosso setor também não sabe às vezes tem que defender muito quem está nos gabinetes porque as pessoas estão ligadas ao ecossistema não fazem a menor ideia do que é que é ser secretário de Estado chefe de gabinete não fazem a menor ideia do que é isto sim não fazem a menor ideia e acham que as pessoas e acham que as pessoas estão um comunista deve estar ali e tem capacidade de fazer tudo e mais não temos e 50 abraços é preciso também saber quem lá está é pá é preciso também saber quem lá está mas dito isto quer dizer eu tenho eu concordo contigo acho que temos a capacidade de conseguir intervir de forma mais consistente acho que esta pilotagem que era o que estávamos a dizer está absolutamente escancarada nós já assinámos acordos de cooperação de blockchain há 6 ou 7 anos a EPSI existe há um par de anos isto existe nós não estamos a inventar nada portanto quer dizer todo este material esta consolidação do material existe é preciso pôr em prática é preciso pôr em prática e criar projetos piloto para mostrar que é possível executar e avançar por aí mas repare eu quis chamar outra vez para também fazer aqui o pitch para o Coavadis também por isso é que demorámos tanto tempo para fazer o consórcio que é para quem esteja na administração central nomeadamente possa olhar para a rede para seres que nós temos para olhar para os dados que nós vamos estar a recolher e também terem a confiança nas pessoas que estão aqui atrás disto porque também admito que eles não nos conhecendo não têm qualquer tipo de contato com o nosso ecossistema e se comerem aquilo que vêem nos mídias pensam que nós somos um bando de bandidos e a Bitcoin Family e estamos a fazer tokens e o que isto define eu sei que é isto claro é uma linguagem supera e eles não têm este tipo de contato que têm uma gestão da vida política que é um as pessoas não fazem ideia tu sabes e as reuniões de conselhia as reuniões de fração e depois as relações para não sei para onde as pessoas têm este tipo de desfazamento se quisermos da indústria eles portanto quem está a liderar conselhias e quem está a fazer listas e quem está a trabalhar na política mais diariamente portanto não tem sequer o interesse de estar a seguir o que nós estamos a fazer e portanto também nos cabe a nós estarmos a dar esses passos claro como é óbvio nós também temos de perder o nosso trabalho de casa também temos de fazer meia culpa também temos de pôr enfim tentar angariar os recursos e tentarmos dedicar o tempo naturalmente a fazermos o trabalho que nós estamos a procurar fazer que é também chegarmos à frente e chegarmos como tu viste com o Miguel e com outros com deputados de iniciativa liberal com deputados com todos neste aspecto temos que ser agnósticos eu defendo completamente o ser agnóstico do ponto de vista da tecnologia do ponto de vista da tecnologia outra coisa é do ponto de vista da política isso é outra coisa eu tenho as minhas opiniões só temos as tuas pronto quando passam-lhe algumas coisas naturalmente irei intervir como tu intervéns com qualquer cidadão ou cidadã irá intervir em plenas enfim exercícios dos seus direitos isso é uma ou uma outra conversa Zé vamos para terminar vou-te lançar aqui um desafio que é partilhares connosco quais são as tuas as tuas provisões vai lá vamos fazer aqui um bocadinho de futurologia como é que tu vês este ecossistema web 3 a desenvolver-se nos próximos 5 a 10 anos acho que vai ser infraestrutural como diziam acho que vai ser criada todo um conjunto de infraestruturas sobre as quais outro tipo de tecnologias vai assentar e acho que daqui a 10 anos não vamos estar a falar do web 3 já vai estar tão impregnado na nossa vida que já ninguém fala em web 3 acho que sim a internet se calhar não não fica a 10 depende agora aqui de vários fatores há aqui variáveis que nós não sabemos há dois anos começou uma guerra algumas pessoas estavam à espera mas se calhar não com intensidade e com o impacto que acabou por estar a ter mas acho que em breve como qualquer outra tecnologia portanto acho que de certa maneira acho que vamos deixar de falar disso muito bem José muito obrigado com mais um episódio da entrevista sobre o web 3 focada em Covadis web 3 liderada por José Reis Santos José muito obrigado pela oportunidade aprendemos contigo sobre o ecossistema do web 3 para quem esteve a assistir muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade fiquem bem é meu é logo SK Soft a transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema a SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida e aí Tchau.